Atuano Félix, Tuzega de Tulumbo, VIVA! VIVA! Mugua Galonji, Mwantumba, Kile, Mwantumba, Mwantumba Mumu Kongo, Turilime Sanga, Abunha, Turiba, Mwana, Ngoyo, Mwana, Gabombo Mutubila, Munomo, Mutuashila, Zemu, Mutuulila, Zubumu, Nena Mwaiidepeza, Turiniri Sanga, Abunha Mwaii Mwana, Mwamu, Tia, Mwaka, Ben E Mwana, Murika, Vida, Mutachika, Mutata, Mutuweza, Mwana, Mutuweza, Mwana, Mutuweza Mwana, 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 Tamu Na sendiri Mwana, sutu, Tutu, Tuzema, Tuzema, Mwana, 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 Ammitumba Gwanga, Mwana, 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 ča Mwana, Chna, Mwana, Mwana, Chna, ЧPop oi os meus filhos vão me levar responsável eu não vou lhe dar um filho Então eu vou irei não, não vou te ouvir eu já dei não, não vou te ouvir eu já dei não, não vou te ver eu já estou falando eu não vou te ouvir eu não vou te ouvir o nosso Sumba, Tchaba o nosso Sumba você vai aprender a gente vai ter gente o professor eu não entendi eu não vou te ouvir eu não vou te ouvir não tem a vida mas um técnico é o que ele não está um ganse o Muito obrigado. Telefone Crystal Amém. Tchau, tchau.